E para fechar a nossa manhã, falando sobre sustentabilidade empresarial, ISG. Convido ele, CHRO na Volkswagen Financial, Marco Castro, um apaixonado por promover a transformação de organizações. Aplausos, pessoal. Seja bem-vindo, o palco é seu. Muito obrigado. Deixa eu deixar isso aqui só para controlar o meu horário. Pessoal, bom dia, quase boa tarde. Quando eu conheci com a Bárbara, ela me pediu para falar de alguma coisa que a gente está fazendo em recursos humanos e aquilo que é um dos grandes temas que a gente tem hoje em dia, que é a agenda ISG. Falei legal, Bárbara, porque inclusive isso faz parte daquilo que é uma das minhas responsabilidades na Volkswagen Financial Services. Então, eu quis trazer para vocês hoje um pouco daquilo que nós estamos fazendo. É uma das experiências, é um dos exemplos do que a gente tem de agenda ISG e de ações que a gente vem realizando, que podem ser aproveitadas, que podem ser copiadas, que podem ser criticadas, mas uma das coisas que a gente acredita é que a gente não faz as coisas sozinho. Na nossa compreensão de grupo, nós nos associamos a parceiros, vamos em busca de conhecimento, vamos em busca de experiências para que a gente consiga fazer aquilo que é necessário mais rápido e melhor e alcançar os objetivos. E, por isso, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, para a gente conversar um pouco e entender um pouquinho de como é que a gente trabalha na Volkswagen Financial Services Brasil. Eu não vou fazer uma apresentação minha aqui, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais depois, tem lá, eu tenho postado bastante coisa no LinkedIn, então está lá à disposição para vocês, depois tem um link aqui também para vocês acessarem. Eu vou focar basicamente no conteúdo, para deixar tempo para a gente poder falar um pouquinho, trocar algumas ideias antes do nosso almoço. Eu sei que eu tenho um desafio enorme, eu estou disputando aqui a tensão de vocês com o estômago, então eu vou procurar ser breve para que a gente tenha mais oportunidades de falar e vocês não ficarem aí só me ouvindo. Então, primeira coisa que eu acho que é extremamente importante, o que é a Volkswagen Financial Services? A Volkswagen Financial Services é uma das empresas do Grupo Volkswagen, o Grupo Volkswagen é formado por várias marcas dentro do setor automotivo, mas não exclusivamente só fazendo carros, a gente também tem moto, a gente também produz hoje baterias, nós temos serviços de mobilidade, ou seja, nós estamos dentro de um ecossistema de mobilidade muito maior do que tradicionalmente a gente conhece quando a gente olha para uma marca de veículo Volkswagen no dia a dia das ruas. A gente tem os carros de passageiros, a gente tem os veículos comerciais e a gente tem toda uma linha de atividades e serviços que estão focadas no setor financeiro, onde através dos serviços de financiamento, de cocorretagem de seguros, aqui no Brasil e em alguns países da América Latina, também o consórcio, a gente disponibiliza os veículos para os nossos clientes. E mais recentemente, nós adquirimos uma empresa de locação B2B e nos tornamos, no Brasil hoje, a terceira maior empresa de locação e gestão de frotas no mercado brasileiro. Muito bem, então isso aqui é para a gente entender um pouquinho de onde a gente está falando e aqui a gente tem o panorama do nosso ecossistema. Então a Volkswagen Financial Services hoje é responsável pela LM Soluções de Mobilidade, que é a nossa empresa de locação e gestão de frota, para uma marca que nós criamos, que é uma marca White Label, ou seja, com essa marca Carbank, nós financiamos veículos de outras marcas. Então vocês vão se perguntar, peraí, mas a Volkswagen financia veículos de outras marcas? Sim, porque o nosso negócio não é simplesmente cuidar do ecossistema Volkswagen. Se nós oferecemos mobilidade, mobilidade não tem um nome só. Ela pode ter vários nomes, portanto a gente pode financiar outras marcas e fazemos isso hoje e esse segmento vem crescendo de forma significativa, inclusive em termos de gente, apesar da gente ter bastante tecnologia embarcada para fazer tudo isso acontecer da melhor maneira possível. A gente tem a Porsche, onde a gente atua como Porsche Financial Services. É natural que para a Porsche pouca gente financia, a maior parte das pessoas vai lá e paga à vista, mas tem gente que resolve fazer uma engenharia financeira e financia uma parte do seu Porsche. A gente tem uma locação interessantíssima também de caminhões. Esse é um segmento que está crescendo significativamente no Brasil. Do ponto de vista da rentabilidade é ótimo, do ponto de vista, vocês vão ver depois, da pegada de carbono é um drama para a gente, porque o caminhão logicamente gera uma quantidade muito maior de carbono e a pegada então acaba sendo muito maior. A gente tem o serviço hoje de locação ou assinatura de veículos Audi. Então a gente tem o Audi Luxury Signature. A gente tem também o Signed Drive, Volkswagen Signed Drive. Se vocês forem hoje a uma revenda Volkswagen, vocês podem sair com o veículo de lá em forma de assinatura, não necessariamente mais adquirindo esse veículo, dependendo das condições de uso de vocês, às vezes sai muito mais em conta, é muito mais interessante a gente assinar um veículo do que comprar. Depois a gente tem também o nosso consórcio nacional Volkswagen, isso é uma marca histórica, que hoje a gente faz muito melhor com a Ebracon, que é uma máquina de venda de consórcios. Portanto, nós descobrimos que nós não estávamos bem, fomos para uma parceria para que a gente pudesse potencializar o negócio de consórcio. E depois, como eu falei, a gente faz uma intermediação de seguros, hoje com uma parceria muito grande, muito forte, com a Porto Seguro. Vamos lá, pulando agora para a nossa questão e agenda ESG, eu queria trazer algumas coisas importantes aqui sobre o que é que a gente vê dentro da agenda ESG. E aqui é um estudo que a gente trouxe da economia, da economia B, recente. Então, aqui alguns dados, só para a gente ter algumas referências. 47% das organizações já implementam as práticas ESG e 31% planejam implementá-las. Ou seja, a gente não tem isso no Brasil ainda como um todo. A gente tem gente ainda que deve caminhar na implementação de uma agenda ESG estruturada. Não estou falando de ações no E ou no A, no S ou no G. Falando de uma agenda estruturada, onde de fato a gente tenha uma governança maior do que da agenda ESG. 48% dos empresários acreditam que a capacitação é um fator crítico de sucesso para a implementação das estratégias ESG nas suas empresas. Lógico, sem conhecimento, e a gente vai ver como é que foi a nossa experiência dentro da Volkswagen Financial Services. sem conhecimento, a gente simplesmente sai para um tarefismo, vai cumprindo tarefas e fazendo ações sem ter definido uma estratégia. Porque para ter uma estratégia é preciso ter conhecimento, é preciso ter entendimento, saber onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Muito bem, isso aqui são alguns dados que nos levam a esse cenário aqui. Esse material vai estar disponibilizado para vocês, então não vou me ater a todos os detalhes do gráfico, mas o que interessa aqui basicamente é a coluna central. É um ponto de inflexão que a partir do qual, quando a gente tiver mais de 50% de empresas já adotando de fato uma agenda ESG mais estruturada, a gente não volta para trás. Muitas vezes na adoção de modelos de pensamento, de gestão e de administração, eles não vingam porque você não tem a adoção por um grande número de empresas. No caso da agenda ESG, apesar de termos hoje inúmeros questionamentos, principalmente em alguns países, onde uma ala mais conservadora entende que isso, na verdade, não é algo tão necessário assim, a gente sabe que entende que, em algum momento, a gente vai se ver com um cenário onde a agenda ESG e a adoção dela se torna irreversível. E aqui, independentemente de crença. 50% dos profissionais disseram nessa pesquisa que estão pressionando os seus empregadores para promover mudanças em relação às questões ambientais. 42% disseram que mudariam de emprego devido a preocupações com o clima. Isso aqui é um estudo da Deloitte. E aí, mais recentemente, quem teve a oportunidade de ler os vários comentários e informes sobre o Assalto Baceto West, o SX-SW, o SX-SW, o que a M.C.D.S. trouxe, foi o conceito da geração T, a geração da transformação. Sem que a gente fique classificando geração X, geração Y, geração Z, nós todos estamos vivendo um momento de transição, que abarca todas as gerações. Então, essa classificação de colocar o pessoal dentro do cachotinho, ou do quadradinho do X, do Z ou do Y, isso pouco importa. O que importa é que a gente entenda que está todo mundo dentro do mesmo barco. Os menos favorecidos, os mais favorecidos, todos estamos passando por uma transformação que é inevitável. Então, se a gente tiver essa compreensão, isso vai nos permitir fazer, de fato, com que essa agenda seja acelerada e implementada. E aí eu vou usar toda essa informação para falar um pouco de como é que a gente começou na Volkswagen Financial Services. Há dois anos, praticamente, nós estávamos no comitê executivo discutindo, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa, e essa discussão aconteceu por meses, até que em um determinado momento eu disse, nós vamos fazer. Só que nós vamos fazer de uma forma um tanto quanto diferente daquela que a gente está habituado. Nós não vamos contratar uma consultoria, primeiro abre o processo de compras, faz lá o BID para conseguir trazer uma consultoria. Não, nós vamos trazer alguém que a gente entende, que pode nos ajudar, que nos traga metodologia, e com isso a gente inicia todo esse processo. De entendimento, primeiro, daquilo que nós precisamos fazer, porque se a gente tiver que contratar uma consultoria, nós vamos contratá-la, mas com alguém nos ajudando a direcionar esse trabalho de forma estruturada. Nesse sentido, então, nós trouxemos a Petrina Santos, a Petrina está me acompanhando hoje aqui. A Petrina veio do mercado, veio de uma consultoria, inclusive, para nos ajudar a estruturar a agenda ESG da Volkswagen Financial Services. E nós começamos lá em agosto de 2022, com a criação da área de ESG e sustentabilidade, depois definimos uma estratégia ESG. Hoje, a gente tem aproximadamente 300 funcionários envolvidos naquilo que a gente chamou, naquilo que a gente chamou de squads. E aqui tem uma coisa importantíssima, pessoal. A primeira coisa que a gente começou a fazer foi deixar bem claro que a gente não ia montar um departamento com a Petrina e mais 10 funcionários. Nós vamos trazer a Petrina, vamos contratá-la, e nós vamos começar a entender quais são as nossas necessidades. E, a partir das necessidades, nós vamos definir como é que nós vamos crescer e fazer com que a gente implemente a agenda. Então, somente quando a gente entendeu o que precisava ser feito, é que nós discutimos como é que a gente ia fazer isso acontecer. E a melhor forma de fazer isso acontecer, para que a gente tivesse, inclusive, o entendimento do que é a agenda ESG, foi trabalhar com todas as áreas de negócio da empresa. Então, hoje, a gente tem a Petrina e mais uma estagiária, e devemos ter mais uma pessoa no time, a partir do segundo semestre, para garantir que tudo o que está acontecendo na empresa, que eu vou comentar aqui com vocês, aconteça de forma estruturada, coordenada e com a governança necessária. Mas, hoje, o time de ESG da Volkswagen Financial Services Brasil é formado por 300 pessoas, aproximadamente. São as squads que trabalham para fazer tudo acontecer. Eu diria que, para uma empresa que tem hoje, no seu conjunto, entre Volkswagen Financial Services, Banco Volkswagen e L&M Soluções de Mobilidade, de mais ou menos 1.300 pessoas, a gente tem aí, realmente, um contingente significativo de pessoas atuando dentro da agenda ESG. Muito bem, tudo o que aconteceu, daí em diante, a adesão ao Pacto Global, porque, sim, a gente precisa firmar compromisso, e compromisso, uma vez assumido, é fundamental que a gente os cumpra. E aqui eu preciso contar uma coisa para vocês. Talvez alguns aqui saibam, outros não. Há alguns anos, o grupo Volkswagen quase foi totalmente destruído por uma questão de credibilidade. Nós tivemos o Dieselgate. Um fato terrível, do qual a gente não se orgulha, do qual a gente realmente tem que dizer. Foi um erro cometido por algumas pessoas. Reconhecemos esse erro, não nos orgulhamos dele, mas a gente tem uma convicção. Nós erramos, mas a gente pode ser melhor e a gente vai fazer melhor. E aquilo que a gente errou, a gente pagou, e a gente vai investir muito mais, porque nós temos uma responsabilidade para com o mundo, para com o planeta. Essa foi a visão que a gente teve, nosso global, nossa matriz, e nós trouxemos isso para o Brasil. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso, portanto, nós vamos assumir esse compromisso publicamente, nós vamos simplesmente dizer, e fazer o que muitas vezes acontece no Green Motion, de sair publicando coisas, nós vamos dizer que nós temos um compromisso, vamos nos alinhar à agenda dessas instituições, para que a gente, de fato, também tenha a oportunidade de sermos auditados e avaliados, e garantir que aquilo que a gente esteja fazendo, de fato, esteja acontecendo como nós afirmamos. Começamos a fazer, inclusive, uma ação de comunicação muito legal. Nós acabamos sendo a primeira organização dentro do grupo de Financial Services a adotar a agenda, a implementar a agenda. Então, a nossa matriz nos pediu que a gente apresentasse aquilo que a gente estava fazendo. Isso também foi um negócio muito legal, porque muitas vezes a gente sempre vê a matriz mandando as coisas top-down. Então, vem da Europa para cá, aquela visão bastante eurocêntrica. Eu trabalhei durante alguns anos lá na matriz, em Wolfsburg, e eu me lembro que o pessoal sempre falava, às vezes de forma engraçada, Wolfsburg é o centro do mundo. Só que na prática isso acontecia. As coisas vêm da matriz. Então, dessa vez, a gente pôde mostrar que existe vida inteligente debaixo do Equador, que a gente tem capacidade, tem condições de fazer coisas para que a gente consiga transformar. E tivemos a chance de fazer uma live bem legal. Criamos o Comitê ESG de Sustentabilidade. Já em julho, saiu o nosso primeiro relatório anual no padrão do GRI e do SASB. Fizemos o nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa, escopos 1, 2 e 3. Talvez para alguns de vocês isso seja algo muito técnico, mas é, de fato, uma agenda que você tem questões técnicas que precisam ser implementadas. Então, fizemos isso e tivemos a tranquilidade de trazer uma auditoria independente para auditar, para termos certeza de que, quando a gente divulgasse o resultado, a gente teria alguém confirmando que tudo aquilo que a gente levantou de informações e publica, de fato, é verídico e auditável. Em dezembro, a gente teve a certificação do selo ouro, do protocolo de gases de efeito estufa, o GHG protocol. Conseguimos chegar já em 100% de energia renovável através dos IRECs e fizemos o nosso plano de descarbonização. E agora, a nossa janeira de 24 em diante, com a agenda que a gente tem, é uma estratégia de diversidade e inclusão, consolidada, aderimos recentemente à ONU Mulheres e temos alguns projetos de descarbonização para acontecer. Nossas ambições, eu não vou detalhar todas elas aqui, mas praticamente a gente alinhou aquilo que é o nosso entendimento em termos de mobilidade, já que nós nos vemos como uma solução de mobilidade ou a chave para a mobilidade, então nós colocamos os nossos compromissos dentro de um construto aqui ligado à mobilidade, então a chave para a mobilidade ambiental com a visão de que a gente tem que buscar a neutralidade de carbono e o uso de energias e fontes renováveis, a chave para a mobilidade social, garantindo toda a agenda de diversidade e inclusão de forma consistente e ativa, favorecimento das ações junto às nossas comunidades, as comunidades próximas e a questão da saúde, como já foi dito aqui, não vou repetir o que os colegas já falaram, porque sem dúvida essa é uma das prioridades que a gente tem no mundo de hoje. E principalmente aquilo que a gente falou em relação à credibilidade, governança, portanto também ter uma chave para a mobilidade responsável, onde a gente precisa estar em compliance com todas as premissas nacionais, internacionais, com aquilo que está diretamente ligado ao nosso negócio e fizemos uma coisa extremamente importante. Isso em nível de grupo, nós temos hoje, todos os executivos do grupo Volkswagen têm um fator ESG atrelado ao seu bônus. Se as coisas forem bem, beleza. Se as coisas forem mal, vão mal também para o bônus dos nossos executivos. Então, com isso, a gente firma mais do que um compromisso para fora, é um compromisso para dentro de que toda a nossa liderança precisa de fato estar comprometida com as ações que são necessárias para garantir que a gente tenha um mundo melhor. Resultados obtidos do ponto de vista ambiental. Tivemos aí mais de 40% de redução nas emissões de gases de efeito estufa em um ano. Tivemos 100% dos carros da diretoria, trocamos todos os nossos carros, ou eles são elétricos, ou eles são híbridos. Por sorte, o meu é híbrido, senão eu não conseguia chegar até aqui porque o nosso carro não tem autonomia para fazer um vai e volta daqui para São Paulo e para onde eu preciso ir no final da noite. Então, um híbrido dá conta disso. E aqui, por sinal, uma coisa importante para a gente falar. O Brasil é um país onde a gente tem uma produção de etanol e o etanol tem uma característica extremamente importante. É um combustível que permite uma redução incrível da pegada de carbono. Então, quando a gente fala de etanol, a solução eletricidade com etanol, o híbrido com etanol, é a solução que a gente entende para o Brasil. O Brasil não tem capacidade ainda para uma eletrificação completa, como muitos países, que também não tem ainda. Tirando pequenos países nórdicos que já têm essa condição, o Brasil é um país de dimensões continentais com uma dificuldade grande para a gente resolver problemas de eletrificação. Se a gente for pensar, problemas de saúde, problemas de abastecimento, saneamento básico não foram resolvidos, quem dera o de eletricidade. Portanto, a nossa aposta e a aposta do grupo é que a gente tenha, de fato, veículos híbridos com a possibilidade desse híbrido ter o álcool, o etanol como combustível para que a gente consiga minimizar e reduzir o impacto. Tanto é que a gente hoje conseguiu trazer veículos elétricos e híbridos para a frota da diretoria. Temos 100% da frota onde a gente subsidia o combustível por conta da necessidade de serviço ou de atividade do profissional utilizando o etanol e fizemos recentemente, em dezembro de 2023, a gente fez uma ação de marketing junto com a rede Volkswagen, um piloto onde a gente conseguiu uma adesão de 8%, um aumento de 8% do volume de vendas em função de um projeto piloto com o etanol. Então, soluções a gente tem encontrado, tem acontecido de forma bem interessante. No lado social, imagine que a Volkswagen é uma empresa que é Volkswagen como indústria no Brasil, tradicionalmente uma indústria com perfil masculino. A Volkswagen Financial Services saiu da Volkswagen do Brasil como um departamento depois se constituiu e cresceu como uma empresa de serviços, portanto, ela tem um percentual de mulheres maior do que o da própria Volkswagen enquanto montadora. E a mudança ao longo dos anos nos permitiu chegar até hoje mais de 40% de mulheres nas posições de liderança. Nas posições executivas, a gente tem 34% de mulheres, então a gente tem um desafio grande ainda para trazer mulheres para as nossas posições executivas, mas os planos, inclusive eu saí anteontem de uma das nossas reuniões de plano de sucessão e talentos e é muito legal a gente perceber que pela primeira vez o número de mulheres indicadas nos nossos planos de sucessão é superior ao número de homens. Então, aí também é um desafio para nós enquanto RH trabalhar para que a gente tenha de fato um pipeline com muito mais mulheres do que homens para a gente suprir essas posições de liderança no futuro e garantir uma equidade de gênero nesse sentido. Depois aqui algumas outras ações que a gente conseguiu fazer, 250 famílias impactadas recentemente num projeto junto com a Gerando Falcões numa favela em São Paulo, favela Haiti, uma favela pequena, por isso são 250 pessoas, mas nós temos projetos com a Gerando Falcões em outras favelas e em outros projetos além da Gerando Falcões também, aqui apenas um dos números, mais de 50% dos nossos estagiários efetivados em 2023 e a maioria deles foram mulheres, então dá para vocês verem que a gente realmente está fazendo um esforço grande, não por conta de serem mulheres, mas porque são mulheres com resultados, estão trazendo resultado e têm recebido um investimento, um treinamento, um desenvolvimento que permite a elas serem efetivadas. e uma coisa que também me deixa bastante feliz é que a gente tem conseguido aumentar a efetivação de pessoas negras e aqui eu tenho também um destaque importante a fazer, nós também discutimos muito como é que a gente ia resolver a questão da inclusão de pretos e pardos dentro da nossa organização e também foi uma discussão dentro do time de RH que durou meses, 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 até que a gente chegou ao seguinte entendimento, se a gente não começar a gente vai ficar aqui discutindo e sempre vai tentar achar a fórmula perfeita e não tem a fórmula perfeita. Naquele momento a gente estava vivendo aquele boom, aquela crise por conta do anúncio feito do programa de treinis da Magalu, por conta do programa ou das discussões que tinham acontecido com o Nubank e assim mesmo nós resolvemos fazer e hoje a gente mantém o nosso programa afirmativo de estágio que está trazendo esse resultado super bacana e é interessante porque cada vez que eu tenho oportunidade de fazer o café da manhã com o CEO em que a gente reúne os recém-contratados a gente tem normalmente uma ou duas pessoas negras ali advindas desse programa. Então, um negócio muito bacana que realmente encoraja a gente a continuar fazendo porque a gente precisa de alguma forma superar essas diferenças e incluir de fato nas nossas empresas todos esses grupos minorizados. Bom, 100% dos nossos funcionários hoje eles estão participando de um programa de saúde que a gente chama de nossa chave é você não vou me detalhar nele aqui em termos de governança já falei rapidamente certificação do selo GHG Protocol os gases de efeito estufa pelo quarto ano nós fomos certificados pela Great Place to Work somos empresas que aderiram ao Pacto Global e ao ONU Mulheres nosso relatório anual é um relatório totalmente baseado e estruturado de acordo com o padrão do GRI somos uma empresa reconhecida pela justiça como uma empresa amiga da justiça ou seja o nosso número de processos e a maneira como a gente procura trazer as defesas para os nossos processos vem de uma forma bastante consistente e estruturada e o número é pequeno e mais recentemente como uma empresa do setor financeiro nós somos regulados pelo Banco Central o Banco Central instituiu ano passado ou determinou que as empresas realizassem uma avaliação de risco ambiental e climático risco social ambiental e climático para empresas que recebem créditos acima de 100 milhões então nós instituímos essa avaliação realizamos essa avaliação em alguns casos negamos o crédito justamente por conta do risco de um impacto ou por conta de algum aspecto negativo em relação a o risco social ambiental e climático em alguma empresa que solicita crédito conosco vamos avançar aqui como é que nós fizemos isso sendo a área de recursos humanos eu coloquei aqui como é que a gente se organizou falei já no começo metodologia e estratégia comitê ESG treinamento muito treinamento reports fazendo todos os nossos relatórios dentro do padrão envolvendo o ESG no bônus fazendo e construindo uma agenda concreta de diversidade e inclusão as ações sociais e toda a nossa governança e como eu disse não dá para fazer sozinho não dá para remar sozinho a gente precisa fazer isso junto com as pessoas portanto os squads conhecimento convencimento exemplo e resultado são as quatro palavrinhas que eu poderia dizer para vocês que nos permitiram chegar até aqui e que eu tenho certeza que vão nos levar além para que a gente consiga implantar e fazer tudo aquilo que a gente precisa e antes de eu terminar eu queria só contar uma história para vocês porque eu acredito muito nisso que a gente está fazendo eu nasci na Alemanha vim para o Brasil quando eu tinha dois anos de idade minha mãe era alemã e meu pai era brasileiro minha mãe viveu o período da guerra e ela me contava que com sete anos de idade em um determinado momento uma cidade próxima a Halle na Alemanha próximo ao final da guerra eles precisavam sair foram evacuados com um caminhão e esse caminhão seguindo por uma estrada correndo porque o bombardeio estava começando o caminhão fez uma curva e tinha caído uma bomba tinha aberto uma cratera e o caminhão desviou e tombou caiu todo mundo no rio e ela caiu também uma menininha de sete anos de idade que caiu no rio até então não tinha aprendido a nadar porque a guerra tinha começado então não tinha mais os momentos de lazer para poder aprender a nadar como normalmente a gente aprende e naquele momento ela viu que ela afundou e entendeu que tinha que se mexer para poder voltar para a superfície ela falou se eu ficasse ali chorando reclamando primeiro que eu não ia conseguir chorar porque eu estava dentro d'água e ia afundar eu me mexi não sei como mas eu consegui chegar na beira do rio até que um soldado me tirou ela me contou isso e falou olha você não vai achar sempre as melhores condições mas você vai ter que se mexer a escolha é sua eu escolhi naquele momento que eu queria viver eu queria sair do rio até porque estava frio demais então eu queria sair então se a gente tem que fazer alguma coisa eu posso garantir para vocês eu podia estar sentadinho cuidando só da área de recursos humanos sem me envolver com toda a agenda ESG eu fiz uma opção que acredito nisso que eu valorizo isso que eu entendo que esse é o legado que eu como marco eu como organização como diretor de recursos humanos tenho que deixar para o planeta para as futuras gerações e para a minha netinha que se vocês olharem no LinkedIn tem várias histórias que eu falo dela porque eu acredito que ela como mulher tem que viver um mundo diferente e pode viver num mundo diferente e eu tenho que contribuir para que seja diferente para isso que eu queria compartilhar com vocês hoje pessoal aplausos obrigado pessoal bom eu já quero abrir para as perguntas aqui temos comentários perguntas a respeito da apresentação do Marco vai ser difícil perguntar porque o pessoal deve estar morrendo de fome temos sim está vendo Marco parabéns nosso inspirador trabalho belíssimo parabéns mesmo obrigado fiquei com uma curiosidade você falou do programa de bônus que você atrelou isso nas metas dos executivos como são as métricas os indicadores para essas pessoas executivas e se e se ela é muito personalizada porque você olha por exemplo áreas distintas e tem resultados que é a composição de modo geral olha por felicidade isso veio da matriz então ficou até mais fácil sabe porque as vezes o pessoal vai falar não peraí mas a gente vai dar um tiro no pé nós enquanto de RH e ESG nós tínhamos o desejo de fazê-lo quando eu recebi a informação ó uma atriz está pensando eu falei vamos esperar que agora não adianta a gente mexer deixa a matriz trazer mas respondendo exatamente a tua pergunta eles incluíram dois elementos apenas tá basicamente participação de mulheres nas posições de liderança então o percentual de mulheres nas posições de liderança porque no Brasil isso é um problema na Alemanha é um problema ainda maior isso daria mais uma meia hora para a gente falar sobre esse assunto podemos falar depois mas assim na Alemanha isso é um problema sério na Europa isso é um problema sério portanto eles tiveram que tomar uma decisão muito séria e contundente de estimular dessa maneira que se aumentasse a quantidade de mulheres nas posições de liderança e o outro critério ele faz parte de um toda uma soma de descarbonização que a gente precisa fazer ou seja tem um aspecto ambiental ali incluído tá então basicamente descarbonização e percentual de mulheres nas posições de liderança e estabeleceu-se como um fator inicial o 1 o ano passado então o nosso bônus não foi alterado em função do resultado esse ano nós já tivemos um fator 1,03 ou seja eu multiplico por 1,03 o que eu pagaria obrigatoriamente pelo bônus ou de bônus para cada um dos executivos e com isso eu tenho uma pequena melhora eu espero que a gente consiga melhorar ainda mais para o futuro tá temos mais perguntas eu quero aplausos para o Marco muito obrigada obrigado gente valeu bom almoço e aí eu